E passo a palavra aos doutores André, Renato Robelo Rocinholo e Marcos Rondon Silva, defensores públicos de entrância especial do estado de Mato Grosso, que irão dividir o tempo regulamentar de 15 minutos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o senhor ministro Gilmar Mendes pela audiência pública, pela iniciativa. Cumprimentar a senhora subprocuradora da República, em nome dos quais eu cumprimento meus colegas, todas as autoridades presentes. Eu estou de olho no cronômetro, na mitologia grega, cronos, devora os próprios filhos. Então, antes que eu seja devorado pelo tempo, eu vou cumprir esse tempo procurando tocar nas questões como ela nos aflige. Então, eu vou dispensar a aproximação jurídica da matéria, que já foi muito bem feita pelos que me antecederam. A face estatística, no que diz respeito ao meu estado, será feita certamente pelo coronel Clarindo, secretário adjunto do Sistema Pisonal de Mato Grosso, que está presente. E gostaria de falar de início, que temos vivido um momento interessante no estado de Mato Grosso, porque temos andado juntos. Ministério Público, Poder Judiciário, sobretudo com a titularização do doutor Geraldo Fidelis na vara de execução penal, temos andado juntos, conversado e andado muito bem até nessa questão da prisão domiciliar, de modo que a nossa realidade é uma realidade um pouco diversa, um pouco favorável, considerando o cenário que me antecedeu. Então, eu gostaria de centrar a minha fala na questão de como nós somos afetados na nossa prática, na nossa militância e como que essa questão aparece para a nossa militância. E eu digo nossa, doutor André Rossinolo, que é meu colega junto ao Núcleo de Execução Penal da capital. Nós iniciamos esse núcleo em janeiro de 2007. Em agosto de 2007, nós implantamos um protótipo, criamos o PAS, que é o Programa de Assistência ao Segregado, implantamos numa cadeia pública na cidade vizinha de Vazagrande. Em março de 2008, nós estendemos esse protótipo para as unidades prisionais da capital, justamente no presídio feminino, no dia 8 de março, no Dia da Mulher, e aí nas seguintes unidades prisionais da capital. Partindo da utilização de uma base digital que dá racionalidade ao nosso trabalho, de modo que nós não percamos dados, não tenhamos retrabalho e possamos coligir todos os dados daquilo que fazemos. Considerando o início do protótipo, em 15 de agosto de 2007 até hoje, nós, com essa metodologia que nós chamamos de metodologia PAS, realizamos cerca de 8 mil atendimentos, de considerar que, na capital, nós temos, em média, ao longo de um ano, entre 3.600 e 4 mil pessoas presas. Resultados, nesse tempo todo, do nosso trabalho, 1.100 benefícios, entre livramento condicional, progressão ao regime semiaberto e qualquer outro benefício no âmbito da execução penal, ou não naqueles casos em que a gente beneficiava também presos provisórios. E aí, algo que nos indicava e nos angustiava bastante é que nós começamos a criar um indicador. Nós gostaríamos de saber quanto tempo a mais de prisão cada um daqueles indivíduos permaneceu no regime fechado indevidamente. E toda a metodologia que nós criamos, o foco era prospectar esse indicador por causa do interesse desse indicador para várias... inclusive no que diz respeito ao gasto público. Então, a metodologia que nós utilizamos é essa. Eu vou passar de maneira muito simplificada aqui. Nós recebemos a demanda através do próprio diretor da unidade prisional, mas essa demanda entra de várias maneiras. Nós preparamos uma visita previamente, de modo que, no primeiro encontro com o preso, nós já sabemos quem ele é, os processos que ele tem, inclusive, no país todo, se ele estiver em outro estado. Quando falamos com ele pela primeira vez, nós já sabemos quem ele é e qual a situação processual. Então, nós não vamos fazer uma entrevista e depois buscarmos a situação. Quando ele nos vê, nós já sabemos da situação. Depois dessa visita, tem todo... durante a visita, todo um trabalho de entrevista, informações, entrega daquelas petições que já favorecem o preso. Enfim, quando retornamos da unidade prisional, nós temos uma equipe que faz o follow-up dessa visita, de modo a garantir a continuidade desse trabalho, de modo a não haver trabalho e de modo que os nossos esforços não se percam. Então, quando nós fizemos o ano de agosto de 2007, quando estendemos o protótipo, agosto de 2008, os nossos resultados... Tínhamos atendido 690 presos, feitos esses pedidos que eu estou passando aí. Tem aí o número de atendimentos, eu não vou me ater a eles. E depois de um ano, então, desses atendidos, nós tínhamos atendido do sistema prisional de Cuiabá e Vaisa Grande, 690 indivíduos e tínhamos beneficiado 22,75% deles com benefícios de execução penal, etc. E nós fomos constatando, a partir de uma tipologia de anomalias, na gestão do processo, que, na nossa opinião, acabavam redundando na permanência a mais desse indivíduo no regime fechado, nós criamos uma tipologia e nós fomos vendo o percentual. Então, depois de um ano, depois de atender 690 indivíduos, nós constatamos que em 570 indivíduos, nós tínhamos pelo menos uma anomalia processual que, desde o nosso ponto de vista, causava a permanência desse indivíduo a mais no regime fechado, indevidamente, e encontramos 82,60% deles com pelo menos uma anomalia processual que o fazia permanecer a mais no regime fechado. Depois de atendermos, um ano depois, esses 690 indivíduos, nós constatamos também que 154 deles tinham permanecido, esse DP+, é dias a mais na prisão, o nosso indicador. Então, 22,31% desses indivíduos tinham permanecido, indevidamente, no regime fechado, quando já deveriam estar em livramento condicional ou semiaberto, por exemplo. E aí, um dado que nos interessava bastante, um dado que nos interessava bastante era esse indicador. Depois de nós atendermos esses indivíduos, nós constatamos que 25,48% deles tinham permanecido indevidamente no regime fechado, quando já deveriam ter ido para o regime aberto ou semiaberto. Só que nós fomos contando cada dia de prisão a mais e atendendo só esse percentual do estoque de presos que nós temos na capital, só atendendo 25% desse percentual depois de um ano, indivíduo por indivíduo, os dados devidamente coletados. Nós constatamos que apenas 25,48% deles tinham ficado 45.887 dias a mais no regime fechado, quando já deveriam ter ido para o semiaberto ou livramento condicional. Considerando que nós tínhamos um dado do Ministério da Justiça, que o preso, em média, custa 1.200 reais. No meu estado é diferente. Em média, 1.800. Eu acabei de aferir esse dado ali com o coronel Clarindo, antes de me sentar aqui. Então, 45.887 dias a mais de permanência no fechado, quando o indivíduo já deveria ter ido para um regime mais benéfico, a 1.200 reais por dia, dava 1.828.206 reais. Gasto público indevido, portanto, porque esse indivíduo deveria estar em um regime menos severo. A pergunta que se pode fazer é, mas ele não iria para o semiaberto, então não teria um gasto também no semiaberto? No caso do meu estado, como nós não temos colônia agrícola, nós temos uma colônia agrícola, mas que não está funcionando como deveria, e o coronel vai contextualizar isso. Então, o preso no semiaberto acaba indo para a casa do albergado e tem uma evasão muito grande. Então, na prática, não há um cumprimento. Logo, se não há esse cumprimento, eu estou presumindo, então, que ali o gasto é muito pouco ou, comparado com esse, é zero. Aí começamos a fazer uma projeção. Quando nós atendemos 100% desses indivíduos, um ano depois, nós tínhamos, então, 2.708 indivíduos presos. Quando atingíssemos 100%, nós íamos encontrar 183, fazendo uma regrinha de 3, proporcional, 183 mil dias de prisão a mais a um custo de 7 milhões. Eu dei esse dado de apenas um ano, porque é um dado que eu sei que está certificado e publiquei no boletim IBCC. Mas essa cifra é astronômica e ela aponta para um gasto público que precisa, pelo menos, porque o argumento era se direitos humanos, se tratados internacionais, se a Constituição da República não ganha o seu âmbito de validade, como tem que ser do ponto de vista da gestão, pelo menos o aspecto do gasto público desnecessário talvez sensibilizasse o gestor. E esse era o nosso argumento para a conversa com o gestor. Por isso, fomos levantando esse indicador. Aí eu tenho uma lista de todas as anomalias que geram a permanência desse indivíduo a mais. São cerca de mais de 20 anomalias. As dificuldades que nós enfrentamos agora, depois de oito anos nesse núcleo de execução penal. Doutor André e eu, núcleo de execução penal da capital de Cuiabá. Número reduzido de defensores, somos dois defensores com uma equipe de dez estagiários. Uma estrutura deficiente, como é a realidade da maioria das defensorias públicas do país. A precariedade do semiaberto, como é Mato Grosso, é mais do mesmo comparado aos outros estados. Naturalmente, é uma face da federação que repete o que é a federação. Então, inexistência de estabelecimento adequado, a colônia agrícola que não está funcionando. A Casa do Obergado acolhe presos do regime semiaberto e aberto ao mesmo tempo. Há uma improvisação do cumprimento do semiaberto no presídio, no centro de ressocialização de Cuiabá. Inexistência de patronato, em que pese o patronato existir na lei, mas, na prática, inexiste a estrutura de patronato em Mato Grosso. Estou levantando essa questão para ver como é que essa questão nos afeta. Ela nos afeta com a eternização da clientela. O que é que adianta ter mil e cem benefícios, atender oito mil pessoas, se aquele cliente vai se eternizar para o doutor André Rocinolo e para mim? Então, nós nos vemos dentro de uma maldição, da repetição, como se fosse a maldição de Sísifo. Rolar a pedra, morro acima, e a força luminosa de Zeus faz a pedra descer, e a gente fica rolando a pedra. A nossa questão é como nos livrarmos, então, disso, sendo defensores públicos. Então, como amenizar a condenação sobre nós também, que somos condenados a viver a repetição dessas coisas, que é enlouquecedor esse ambiente de repetição. Então, com pedidos de prisão domiciliar, e aí eu quero destacar, de novo, que temos andado juntos, temos encontrado um clima favorável, tanto no juiz da execução penal em Mato Grosso, quanto às promotorias de execução penal, e temos conseguido muitos resultados andando juntos. Pedindo prisão temporária no caso de doença, ou no caso de dependência química. Prisão, aliás, prisão domiciliar também, em razão das condições precárias da casa do albergado, estão aí as condições precárias descritas. Prisão domiciliar também, o que é algo muito bom que tem acontecido, aquela pessoa que está no semiaberto, que demonstra que está realizando o trabalho, há a recepção disso, por parte do juiz da execução penal, e temos conseguido, isso tem andado bastante, temos andado juntos. Também prospectando todos os casos possíveis de indultos, incentivando o apenado ao estudo, para remissão, procurando todos os casos possíveis de conversão privativa e restritiva, aproximação com a Fundação Nova Chance, que é uma agência executiva de intermediação de mão de obra, uma fundação do Estado, participando do Conselho Penitenciário. E também tomamos a decisão de criar uma organização chamada Repare, Rede Permanente de Assistência ao Recluso e ao Egresso, para nós articularmos a sociedade civil, para darmos visibilidade a essa questão para a cidade de Cuiabá, porque é uma questão que afeta a cidade de Cuiabá e ao cidadão. Criamos essa rede, essa rede nasceu fruto da semana de ressocialização, é o despertamento pessoal de voluntários, há funcionários do TRT, que fazem parte, por exemplo. E nós temos feito parcerias com uma ONG, essa parceria com a ONG Estudo, que eu queria destacar. É muito interessante, porque essa ONG, eu presido essa rede, convidei, os convidei para fazer parte da rede. Esse pessoal resolveu assumir dois filhos, duas crianças de uma mulher presa e pagar a escola particular da primeira série ao segundo grau. Essas crianças estão indo para o terceiro ano nessa escola, com produtividade boa, com assistência psicossocial, e aí é uma questão de articular os parceiros. e nós apostamos que essa experiência vai ser estendida, porque no momento que nós tivermos um chamado case de sucesso no que diz respeito a essa experiência, nós conseguimos estender para outras escolas, para outros locais. Essa rede também tem trabalhado junto com o TRT da 23ª região, num programa que eles chamaram de começar de novo. A rede articulou a ida de cinco presas para lá para trabalhar na digitalização, estão sendo formadas, enfim. Trabalhamos também com palestras educativas na casa do albergado, e aí nós envolvemos a sociedade civil, profissional, liberal, advogado, médico, para entrar na casa do albergado, tomar conta da situação, se contextualizar, entender que aquela situação o afeta também como cidadão. Aqui eu teria vários detalhes desses projetos todos, que essa rede que nós presidimos tem feito, mas o tempo já está chegando ao fim. Temos nos articulado com a pastoral carcerária, que tem sido uma experiência tremenda, porque a pastoral carcerária tem tido um olhar e uma vigilância dentro da unidade prisional que a gente não consegue ter e ter a extensão que eles têm. Então, trabalhamos como parceiro. A pastoral integra a rede que nós presidimos. Trabalhamos com palestras educativas também. Estamos com um andamento nessa possibilidade de remissão pela leitura. Estamos articulando a Universidade Federal do Mato Grosso para possibilitar a remissão pela leitura, que é algo que tem surgido no cenário do sistema penitenciário federal. Há outras iniciativas também da rede, como essas que estão aí. E eu gostaria de finalizar a minha fala dizendo o seguinte. Quando a gente fala dessa questão, de novo, é uma repetição. Mais do mesmo sempre. A perspectiva que eu queria dar do meu ponto de vista, do ponto de vista do doutor André, é o que fazer a mais no meu papel de defensor e naquela moldura que a Lei Complementar 132 me dá. De precisar articular a sociedade civil organizada para que esta questão prisional ganhe visibilidade. Que a questão prisional saia do cenário em que ela está e se torne uma discussão da cidade. E a melhor maneira que nós temos encontrado, além da nossa militância processual, que é a própria, é articular a sociedade civil organizada, como eu procurei mostrar aqui. Agradeço a oportunidade de dar essa contribuição para esta audiência pública. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado. Vou falar agora o doutor Marcos Bondão. Senhor. Desculpa. Desculpa. Então passamos a palavra ao doutor José Adalmir Arruda da Silva e ao doutor Arthur Corrêa da Silva Neto. Senhor ministro Gilmar Mendes, senhora subprocuradora-geral da República, Raquel Doge, nobres colegas defensores públicos, membros da magistratura, do Ministério Público, advogados, autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o eminente ministro Gilmar Mendes pela iniciativa desta audiência pública Concretização da Democracia Participativa, que é o objetivo a tratar de tema de repercussão geral, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, cuja decisão terá reflexo em todo o sistema penitenciário nacional. E dizer da honra da defensoria pública do Estado do Pará e deste defensor público de participar de importantes debates. A questão em pauta quanto à progressão de regime e ausência de vaga em estabelecimento adequado não é nova, mas vem sendo tratada e decidida em todo o país de forma diferenciada, o que faz, muitas vezes, o direito uma questão de sorte. Em algumas comarcas, quem progride para o semiaberto por ausência de vaga no estabelecimento adequado cumpre pena em regime domiciliar. Em outras, essas pessoas são transferidas para comarcas longícuas, quebrando a convivência familiar e, mais grave ainda, algumas cumprem pena em regime muito mais gravoso do que aquele estabelecido na sentença penal coordenatória. E essa situação, ao nosso entender, deve ser uniformizada. Todos nós sabemos que a pena privativa de liberdade deve ser cumprida de forma progressiva. O apenado pelo mérito e responsabilidade vai galgando, vai saltando de um regime para outro. E, no que se refere ao regime semiaberto, o cumprimento deve ocorrer em colônia agrícola, industrial ou similar. Onde o apenado passa a maior parte do tempo livre e, ali, ele é experimentado quanto à sua responsabilidade e quanto ao seu senso de autodisciplina. Então, é muito importante que ele passe por este regime em casa penal adequada para que só, em seguida, possa alcançar a liberdade plena. trago três reflexões referentes às situações fáticas para que a gente possa aqui analisar o alcance e a dimensão do conceito de ausência de vaga. A primeira situação seria a superlotação carcerária em regime de semiaberto. Nessa situação, vislumbra-se perfeitamente que, quando há superlotação carcerária, que é um dos fatores que mais viola a dignidade humana e também o princípio da individualização da pena, esse apenado já justificaria a sua prisão domiciliar com base nesse princípio da individualização da pena. O que não se pode arguir como fundamento contrário, usar o princípio da individualização da pena para prejudicar o condenado, para justificar a proibição de que ele possa permanecer em regime prisional domiciliar. Essa é uma questão que precisamos enfrentar. Uma segunda situação que acontece em todo o país se refere àquelas localidades, àquelas comarcas onde não há estabelecimento adequado a semiaberto, ou seja, colônia agrícola, industrial ou similar. O presídio de regime fechado destine uma ala ou um pavilhão para abrigar preso de semiaberto. Nós sabemos perfeitamente que essa progressão meramente formal não atinge a sua finalidade. E essa é uma questão que também precisa ser verificada se pode-se aceitar esse tipo de adaptação que não atende em absolutamente nada aquela finalidade de experimentar o apenado, o seu senso de responsabilidade. Porque no semiaberto é passado ao apenado uma responsabilidade maior pelo seu próprio destino na execução da pena. E é aí que se vai aferir exatamente se este apenado está em condições de saltar para regimes menos gravosos. E uma terceira situação que é muito peculiar, eu acho que não só no estado do Pará, mas acontece em outras regiões do país, aquele apenado condenado em crime de estupro, quando progride para o semiaberto, aquela casa penal destinada a esse regime de cumprimento, não aceita, aquela comunidade carcerária não aceita o ingresso deste tipo de condenado por crime de estupro. Nessas situações, aquele apenado, mesmo no semiaberto, em nome da sua própria segurança, acaba permanecendo em regime fechado. E isso, ao nosso entender, por falta de um estabelecimento adequado que abrigue os presos em semiaberto nessas situações peculiares. Isso acontece também quando este preso tem desafeto nessa casa penal a qual ele se destina. essas são situações que, ao nosso entender, elas podem ser caracterizadas como ausência de vaga e vai justificar exatamente a prisão domiciliar. Então, eu tenho que dividir o meu tempo com o colega e eu só queria finalizar esta minha parte dizendo que, seja por ausência de vaga, seja por a inexistência do estabelecimento adequado, é dever do Estado e é um direito do apenado permanecer em regime mais favorável até que se criem estas vagas no estabelecimento adequado. Essa era a contribuição que eu gostaria de trazer, essas situações fáticas para que fossem refletidas e todas elas entrassem nesse conceito de ausência de vaga. Obrigado. excelentíssimo senhor ministro Dilma Ferreira Mendes e demais autoridades recebam a nossa saudação. Excelência, eu atuo em uma defensoria pública de execução penal, mais especificamente perante a colônia penal agrícola de Santo Isabel, anteriormente denominada de colônia agrícola Heleno Fragoso. Esse estabelecimento penal, ele recebe apenados do regime semiaberto, oriundos das mais diversas comarcas do Estado ou mesmo aqueles que tenham sido sentenciados no regime inicial semiaberto. E esse estabelecimento se localiza na região metropolitana de Belém. Então, bem, passando ao que pretendo aqui explanar, eu verifico que o RE versando, o RE no caso que deu origem a essa audiência pública, versando sobre a indagação de se na ausência do regime semiaberto caberia prisão domiciliar, eu entendo que para resposta a esse questionamento, nós temos que analisar alguns pontos antecedentes. Então, vejamos esses pontos. Bem, da análise, da minha análise do ordenamento jurídico pátrio, eu posso extrair dois principais sistemas hermenêuticos. Sistema hermenêutico clássico de características positivistas e o novo sistema hermenêutico com características do movimento neoconstitucional. E dessa observação, eu verifico também que a lei de execução penal, ela, na verdade, ela vai pela linha positivista, na medida que é um diploma que prevê da hipótese de incidências e da ocorrência dessas hipóteses de incidências, ela automaticamente já indica quais são as consequências jurídicas a serem tomadas. Isso é fácil de observar com relação à progressão de regime, porque o apenado sentenciado no regime inicial fechado a cumprir pena em uma penitenciária, ele, preenchendo dados requisitos, progredirá para o regime semiaberto a cumprir pena em colônia agrícola ou industrial, preenchendo determinados requisitos, progredirá para o regime aberto em casa do albergado. E também dessa verificação, a gente analisa que o processo macro da execução penal, ele se desenvolve em dois planos, do poder judiciário, dos processos judiciais da execução da pena e da progressão, também do plano executivo, porque quem faz a gestão das casas penais, dos estabelecimentos penais, é o poder executivo. E aí, dessa, e onde também, na verdade, estão os apenados. só que ocorre que a gente, analisando a realidade fática, a gente observa que o poder judiciário não tem como aplicar a lei, porque não existem os estabelecimentos penais semiabertos ou os estabelecimentos penais no caso aberto. verificações que... verificações... verifico que a questão aqui que a gente está discutindo é para se dar pela, entre aspas, contra a posição de dois principais valores, o da segurança pública versus a unidade da pessoa humana, os seus visitados, menores, vulnerabilidade do preso, humanização da pena, proporcionalidade e individualização, enfim. Mas eu coloco, entre aspas, porque, na verdade, o olhar dessa questão pelo viés da segurança pública está baseado em premissas falsas, porque o que que há? Você mantendo um apenado em um regime mais gravoso daquele que sentenciado, ou então, fazendo como no estado do Pará, se transferindo de comarcas do interior para a região metropolitana de Belém, na verdade, é uma falsa sensação de segurança, porque essas pessoas vão sair dessas casas penais em algum momento. E de que forma que elas vão sair? Principalmente lançando o olhar sobre as pessoas que vêm do interior, elas saindo do interior, chegando na região metropolitana, elas estão, se deparam com a macro-criminalidade. E aí a gente observa que o seguinte, o caminho deve ser enfrentar a questão realmente pelo viés da dignidade da pessoa humana, haja vista que, na verdade, invertendo o olhar, é que se promoverá a própria segurança pública, na medida em que, dando o melhor tratamento ao apenado, é isso que a gente avançará. E também, algo que a gente não pode deixar de lado, é que prisão domiciliar é continuidade do cumprimento da pena. Então, na verdade, não se está pregoando aqui um total afastamento do sistema, mas uma adequação à realidade fática que a gente está vivenciando no momento. E já me caminhando para o final, a gente observa no estado do Pará uma perplexidade, excelência, dessas ocorrências de presos vindo de comarcas do interior para a capital, quando, por exemplo, o alcance de um direito como a saída temporária que viabiliza a ressocialização da pena, acaba por gerar inclusive uma sanção. Há cidades no estado do Pará que estão longe da região metropolitana cerca de 48 horas de barco, e aí o apenado entre ir e voltar, ele muitas vezes recebe uma sanção, ou então a gente escuta casos de apenados que simplesmente pedem para ficar na casa penal, porque também não tem para onde ir, não tem como curtear o preço da passagem de ida e volta, e acaba havendo na verdade essa perplexidade. E já por derradeiro, gostaria de colocar aqui, lançando as luzes desse, do problema que a gente está enfrentando pelo viés neoconstitucional e sendo o neoconstitucionalismo um movimento que não busca apenas a conferência de direitos, mas a sua efetivação e também uma reaproximação do direito com os postulados da ética, da moral e da justiça é que, em não havendo estabelecimento prisional semiaberto, outra decisão não pode ser tomada que não a concessão de prisão domiciliar. Obrigado. Nós faremos uma interrupção por cinco minutos e retomamos. Estamos de volta ao vivo com a audiência pública no Supremo Tribunal Federal sobre o regime prisional. Vamos então voltar ao plenário da segunda torna. A palavra, doutora Daniela Solberga, Sembranelli, defensora pública geral do estado de São Paulo. Não sei se vai dar, mas estamos meio... Levaria mais uma hora e meio. É. É. Isso aqui. Vai até mais ou menos uma daqui. É. Então. um... O Um... Obrigado. Não, agora sim. Bom dia a todas e todos. Cumprimentar o ministro Germar Ferreira Mendes. Na pessoa de quem cumprimento os demais ministros do Supremo. A doutora Raquel Dodge, pessoa de quem cumprimento o Ministério Público Federal. Meus colegas defensores gerais. Doutor Ramon Taboz, defensor público geral da União. Doutor Milton Leonel, presidente do Conselho Nacional de Defensores Gerais. Juízes, promotores, advogados, membros da sociedade civil que aqui estão. E me juntar, ministro Germar, a fazer coro àqueles que enalteceram a iniciativa de se promover uma audiência pública para tratar desse tema. Em momento que pouco se debate nesse país. E trazendo luz para uma questão que para nós é fundamental. E como todos bem ressaltaram, não é nada nova. Muito pelo contrário, eu quero trazer aqui à luz um precedente que já data de 1988, deste Supremo Tribunal Federal. Então, logo a promulgação da nossa Constituição Federal. já de relatoria do ministro Carlos Madeira, o HC 67075-5, já reconhecendo a ilegalidade de se manter em regime mais gravoso aquele apenado que conseguiu o benefício da progressão de regime. Então, desde 1988, esse Supremo já enfrenta essa questão. E todos aqueles que militam no sistema prisional conhecem bem esse problema. O déficit de vagas, em especial no regime semiaberto, é algo de muito conhecido por todos nós. Enfrentado especialmente por aqueles que militam, a defensoria pública em especial. E ele só veio à tona agora em razão desse superencarceramento que o nosso país vive. 550 mil presos no país, a quarta maior população prisional do mundo. E também em razão dos mutirões carcerários. E aí eu quero lembrar a presidência de V. Exª à frente do CNJ, absolutamente profícua nesse sentido, e que fez desvelar essas barbares do sistema, em especial essa questão. Então, me junto àqueles que enaltecem a iniciativa dessa audiência e no foro adequado, que é o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, e aqui nós estamos falando de um direito fundamental. Eu queria pedir licença, ministro, para fazer algumas observações, em especial sobre a situação de São Paulo. A gente sabe que é a maior população carcerária do país, quase 200 mil presos no Estado de São Paulo. E é propício mostrar o que vivemos hoje no Estado de São Paulo com relação a essa questão do déficit de vaga no regime semiaberto. São Paulo hoje conta, esses são dados da SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, que nos foram passados no dia 15 de maio, portanto agora. No regime fechado, nós temos 177.349 pessoas, incluindo os presos provisórios. No regime semiaberto, 23.623 presos. E com o regime semiaberto, deferido, mas aguardando vaga, 6.400 pessoas. Quando eu vejo os meus colegas aqui falarem de 400 presos, 300 pessoas aguardando vaga, eu me lembro que isso significa apenas um dos estabelecimentos prisionais no Estado de São Paulo. A título de exemplo, na comarca de Guarulhos, que é a segunda maior cidade do Estado, um presídio, que é o presídio Adriano Marreio, que tem uma capacidade para 1.200 presos, que hoje atualmente conta com 2.142 pessoas, só neste presídio nós temos 463 pessoas com regime semiaberto, deferido, aguardando vaga. O que se tem hoje no Estado de São Paulo é uma vergonhosa fila de espera, sem data para acontecer. Normalmente, quando isso acontece, o direito já se perdeu, como se pudesse aguardar, por ordem cronológica, o exercício de um direito fundamental. É um descaso total, é uma política que já muito, só vem piorando, nós sabemos que esse é um problema crônico, nós percebemos a total falta de investimento nesse sentido, o Estado não investe, não há política pública no sentido de construção de estabelecimentos prisionais, de contenção menor, uma política que é muito coincidente com o sistema penal brasileiro, que é de encarceramento, de segregação, na crença de que um sistema em que encarcera e segrega é aquele que vai dar uma resposta à criminalidade. Então, portanto, não é uma questão só, e aqui lembro as palavras da doutora Raquel, de investimentos, porque dinheiro há, porque não é uma questão só de gestão, é uma questão de vontade e de crença e aposta num sistema penal diferenciado, uma questão de se promover mudanças. E daí eu me junto àqueles que aqui falaram da necessidade de uma súmula vinculante. somente uma resposta firme e dura austera desse Supremo Tribunal Federal fará com que o poder público invista em construção de presídios semiabertos e invista em uma política que acredita que a segregação não é uma solução para este problema. Nós temos aqui no Supremo Tribunal Federal a Defensoria Pública da União apresentou a proposta de súmula vinculante. É imperioso que este Supremo se posicione, porque qualquer posicionamento em sentido contrário é um salvo conduto para que continuem a não investir em regime semiaberto. E, de outro lado, para pacificar essa jurisprudência que, se aqui ela é uníssona, assim como no Superior Tribunal de Justiça, nos tribunais de justiça Brasil afora isso não acontece. Eu tomo como exemplo o Tribunal de Justiça de São Paulo. Nós temos 16 câmaras criminais. Dessas 16 câmaras criminais, apenas três reconhecem a ilegalidade. Nas outras 13 câmaras, há um entendimento de que não há qualquer ilegalidade no preso aguardar em regime fechado a progressão do regime. É um rompimento completo com o sistema progressivo de cumprimento de pena, com a legalidade, com o princípio da individualização da pena. É imperioso e é direito do apenado que ele tenha, do condenado que ele tenha uma pena proporcional ao seu delito, considerando as circunstâncias, considerando a conduta praticada, as circunstâncias pessoais, a aplicação do artigo 59, a individualização da pena que se dá no momento da aplicação da pena e depois também no momento da execução. é uma falência total nesse sentido, porque nós não temos hoje, ao contrário, é uma violação ao princípio da individualização da pena, ao princípio da legalidade, da dignidade humana e da igualdade, sim, porque pessoas em situações diferentes estão cumprindo pena no mesmo estabelecimento com o máximo de rigor. portanto, é fundamental que este Supremo se manifeste e, sobretudo, numa manifestação, numa súmula que vincule os tribunais nesse sentido. Gostaria de lembrar a jurisprudência do Superior Tribunal da Justiça, também tem sido nesse sentido, e este Supremo, faço apenas um histórico aqui até para justificar o pedido de edição de súmula vinculante. Como eu disse, desde 1988, essa questão é tratada no Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus, foi tratado no habeas corpus 67075 de relatoria do ministro Carlos Madeira. Daí em diante, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se manteve toda nesse sentido. Em 1990, a Corte reafirmou o constrangimento ilegal no cumprimento da pena em regime inadequado. Por meio do habeas corpus 68310 do Distrito Federal, da lavra do ministro Marco Aurélio. Então, em 1990. Pois, em 1998, nós temos o habeas corpus 74.732 de São Paulo, relator ministro Nery da Silveira. Habeas corpus 76930 de São Paulo, ministro Sepulveda pertence, foi aqui citado já. Isso em 1998. 1999, Supremo avança nesse entendimento, não só reconhecendo a ilegalidade, mas, assim, já determinando que o preso cumpra ou seja progredido para o regime aberto, se não a vaga no regime semiaberto. Habeas corpus 77399, relatoria do ministro Maurício Correia. Daí para frente, a jurisprudência começa a acompanhar esse entendimento no sentido de que ele deve, não só reconhecendo a ilegalidade, mas de que o sentenciado deve fazer jus ao regime aberto. Habeas corpus 86199. Em 2006, ministro Eros Grau também concedeu a ordem de ofício para determinar o cumprimento em regime aberto. em 2008, habeas corpus 94526, ministro Ricardo Lewandowski. Em 2008, também, ministro Menezes de Direito, habeas corpus 94829. Em 2008, também, habeas corpus 93596, relatoria do ministro Celso de Mello. Até os dias de hoje. Então, nós temos aí 25 anos já em que o Supremo vem se manifestando no sentido da ilegalidade do cumprimento em regime mais gravoso e que os tribunais, e aí eu falo como defensora pública-geral do Estado de São Paulo, estou dando um exemplo porque a defensoria faz inúmeros habeas corpus para combater essas decisões, mas no Estado de São Paulo nós temos, há 25 anos, um descumprimento do entendimento desse Supremo Tribunal Federal. E, para que a defensoria consiga chegar ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, ou ao Supremo Tribunal Federal, com certeza, não menos de dois anos é o périplo que levamos para conseguir uma decisão nesse sentido. Eu gostaria também de mostrar o número de habeas corpus impetrados pela defensoria pública junto aos superiores tribunais. A Defensoria Pública de São Paulo hoje tem, eu vou citar 2012, o ano passado, nós impetramos seis mil e um pouquinho mais de seis mil habeas corpus junto ao STJ. Isso só em 2012. Agora já estamos, não chegamos à metade do ano, com quatro mil habeas corpus impetrados junto ao Superior Tribunal de Justiça. Assistimos recentemente um recrudescimento dos tribunais em relação ao manejo do habeas corpus para salvar a guarda de alguns direitos. Isso, para nós, é um grande problema. Mais uma vez, eu enfativo a necessidade de uma súmula vinculante, porque hoje um habeas corpus que tramita no STJ, ele leva, em média, e fizemos aqui uma pesquisa essa semana com mais ou menos 50 habeas corpus que nós tínhamos aí no STJ, ele está levando, em média, nove meses para a sua conclusão. No Tribunal de São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, em média, um ano. Portanto, nós temos aí um ano e nove meses, dois anos para termos uma decisão. Muitas das vezes, a pessoa, evidentemente, já perdeu o seu direito. A ilegalidade é manifesta. Em relação, apenas um exemplo, em relação à comarca de Guarulhos, aqui citada. no mês de maio, a Defensoria impetrou, só no mês de maio, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetrou 489 habeas corpus, somente no mês de maio. Isso quer dizer trabalho, recursos públicos que são investidos, tempo e pauta dos tribunais, não é possível um número excessivo. eu citava aqui, só no mês de maio, agora, este último mês, 489 habeas corpus. É uma demanda absurda, é uma demanda de tempo, de trabalho, de recursos públicos e, fundamentalmente, um ônus para a justiça brasileira, que se vê na obrigação de, pela sua mais alta corte, dar a palavra final para aquilo que é um problema que já vem de muito, de todos conhecidos. e cuja jurisprudência está absolutamente pacificada. Então, lembrando que não há iniquidade alguma nessa decisão, muito pelo contrário, o sentenciado estará também preso, qualquer falta que venha a ser cometida importa numa regressão de regime, portanto, aqui nada mais é do que o cumprimento da lei, nós, mais uma vez, pedimos ao Supremo Tribunal Federal que possa se manifestar definitivamente através de uma súmula vinculante a fim de que os tribunais, então, sigam aquela orientação que já é uníssona há mais de 25 anos. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.